Olá, queridos internautas, todos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo YouTube. Estamos aqui mais uma vez para mais uma entrevista com os candidatos a prefeito do município de São Bento do Sul. E o nosso entrevistado de hoje, entrevistado pela Univille, é o candidato Tadeu do Nascimento. Tadeu chegou em São Bento do Sul no ano de 1982, onde aprendeu várias profissões como motorista de caminhão, pedreiro, carpinteiro e operador de máquinas em fábrica de móveis. Trabalhou também na empresa Condor. Em 92, foi eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Moveleiras, onde ficou por 13 anos, se tornando um dos principais líderes sindicais da região. É formado em administração pública, foi eleito vereador por dois mandatos e foi candidato a deputado estadual. Também foi candidato a prefeito em 2004, sempre filiado e fiel ao seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Candidato Tadeu, muito boa tarde, muito obrigado por acolher o nosso pedido e estar aqui conosco hoje para essa entrevista. candidato, qual é a sua expectativa com relação à eleição de 2020, a sua candidatura, como está transcorrendo? Dê as suas considerações para nós sobre isso. Eu quero cumprimentar todos e a todas e dizer da minha alegria, professor, por estar participando nessa entrevista e dizer que nós, o Partido dos Trabalhadores, na sua longa história, ele vem sempre se apresentando para a sociedade e quer dizer, professor, que com o tempo que a gente tem de história de luta, a gente sempre está marcando nosso campo e agora com as eleições não podia ser diferente. Nós vimos, assim, tantos partidos se organizando e lutando para participar das eleições e como do outro lado também teve cinco candidatos e comigo seis, a gente percebeu, assim, que existia uma grande perspectiva de nós participar das eleições e também ter a perspectiva de se eleger também. Por quê? Porque com vários candidatos que hoje nós consideramos importante, essa disputa, é que vai pulverizar bastante os votos e como os votos vão pulverizar entre os seis candidatos, a democracia é isso aí, a gente vai buscar o voto e saber que nós estamos no páreo e sabendo também que nós temos a condição de estar nessa disputa, porque nós temos, assim, já uma luta de longa, de longa data, né? Mas eu quero dizer para você que, na minha perspectiva, eu quero dizer que, também como candidato, eu tenho uma minha vice, que é a Roseli Vieira, que também me entusiasmou muito para me ser candidato, trazendo a discussão conjuntural do momento e do debate que ela vinha fazer na sociedade, isso me, eu fiquei muito contente de fazer essa discussão e nós, o Partido dos Trabalhadores, se preparar para a gente poder, assim, fazer a disputa eleitoral sozinho, porque tivemos também vários convites de outros partidos para fazer uma aliança, mas como nós temos, assim, um projeto definido para São Bento e para o Brasil, nós, assim, optamos por sair sozinhos. E foi uma das questões mais importantes para nós, porque o nosso eleitor, ele ficou muito feliz, porque ele tem a opção de voto, tá certo? Então, por isso eu digo para ti, assim, estamos contentes com o que aconteceu e vamos disputar com condições plenas de fazer uma grande eleição, tomara que seja bem democrática, é o que nós estamos torcendo. Obrigado, obrigado, candidato Tadeu. Quais são as prioridades, né, no seu plano de governo, como vocês elencaram as prioridades para governar São Bento do Sul? Eu quero dizer assim, professor, que nós temos, assim, grande, grande prioridade para a nossa administração de São Bento, com um projeto definido, porque nós, dentro desse nosso projeto, tanto que nós estamos hoje trabalhando com o nosso plano de governo, nós estamos definindo algumas metas e estamos também analisando que nós temos uma, tipo assim, hoje uma proposta, né, de uma gestão democrática digital, porque nós queremos fazer a mudança de governo, e a mudança de governo vai se dar realmente, professor, se nós, o Partido Trabalhador, for eleito, porque nós percebemos que, ao longo dos tempos, os projetos de governo de São Bento, ele se alterna, mas a forma de governar é a mesma sempre, né, e nós temos uma perspectiva de governar com orçamento participativo, orçamento participativo é a menina dos nossos olhos, porque onde nós administramos, em outras cidades, nós já temos o orçamento participativo, que a gente governa com a sociedade, nós pegamos o orçamento, fazemos o análise das dívidas de médio e longo prazo, da folha de pagamento, né, para não ultrapassar o, também, o limite prudencial, e temos o que sobra, professor, nós vamos discutir no bairro, com a sociedade, através das grandes assembleias, os projetos que são prioridade, aquelas prioridades, onde que a sociedade vai dizer para nós, o que tem que ser construído primeiro, não é o prefeito que vai lá dizer assim, ó, eu vou fazer tal coisa para o bairro, não, nós fazemos as assembleias, elegemos nossos delegados, os delegados vão dizer para nós qual vai ser a prioridade do bairro, e nós, com orçamento participativo na mão, nós vamos fazer esse trabalho. E aí, tocando nas prioridades, nós temos, assim, eleições para a direção de escola, eleições para o ouvidor público, valorizar e fortalecer as associações de moradores, e também os conselhos municipais, né, e tem uma gestão digital. A gestão digital também é uma questão importante hoje, porque nós estamos vivendo uma conjuntura digital, né, e o quadro digital vai ser uma questão importante, porque nós vamos falar no decorrer da entrevista, o que vai acontecer, as filas transparentes e a saúde digital. Então, algumas coisas que nós vamos estar falando no decorrer da entrevista. Perfeito, perfeito, candidato. Nós estamos perguntando para todos os candidatos, e a gente sabe, né, é condição, hoje para São Bento do Sul, a questão da mobilidade urbana. Nós temos um problema sério com relação à mobilidade no município de São Bento do Sul. Como isso está previsto no seu plano de governo? Como o senhor entende e encara esse problema da mobilidade aqui em São Bento? Primeiro, professor, quer dizer, assim, que uma das questões mais importantes que nós vemos é a mobilidade, que os cidadãos se comover e se mover dentro da cidade. Nós vemos a cidade também, hoje, um pouco complicada, com a situação de organização. Até que o plano diretor, ele veio há pouco tempo, quando nasceu a cidade, não tinha o plano diretor. Hoje tem o plano diretor, onde a gente pode trabalhar em cima da organização da cidade. Mas o que nós vemos assim, primeiro? É que os prédios públicos estão todos no eixo central. E isso, para a mobilidade urbana, é ruim, porque o trabalhador vai trabalhar de manhã, vão de carro. Deixa o carro nas vias, fica trancando. Então, nós temos uma avaliação, que é importante fazer a mudança, é levar para o bairro os prédios públicos. Primeiro, desenvolve o bairro, você destranca a cidade, a cidade fica mais livre, porque o povo vai ser atendido no bairro onde vai estar os prédios públicos. Lá nós levamos para lá, daí, assim, a avaliação é que nós cria até, com média e longo prazo, um centro cívico, né? Para levar os prédios públicos para o bairro, para nós poder fazer, assim, vamos dizer assim, os prédios públicos meio próximos do outro. Porque nós vemos, assim, a dificuldade que tem o povo quando vai discutir, buscar a questão da saúde. Ele vai fazer um exame, por exemplo, na Cruz Vermelha, a gente tem que ir lá no posto central, ficar longe para caminhar, muitas vezes, pessoas já bastante doentes, né? Fica, assim, um prédio longe do outro, para se locomover. Se nós criar um centro cívico mais próximo um do outro, fica mais tranquilo para os usuários trabalhar essa questão, né? Então, nós vemos que dá a importância de mudar os prédios públicos para o bairro. E aí, outra questão que estamos avaliando também é onde passa o ônibus teria que ser tudo pavimentado. Porque nós vemos que dá qualidade de vida também para o usuário do ônibus, né? E a gente percebe, assim, que o nosso usuário, quando pega a cidade de chão, ele sofre com ônibus, né? O ônibus bate muito, muito buraco por aí afora. Outra questão que nós também avaliamos é a questão do nosso transporte coletivo. Tem que se modernizar ele, tem que buscar a forma também de competitividade do transporte coletivo para que ele se torne mais melhor para o usuário. Então, tem várias questões que nós estamos estudando dentro do nosso plano de governo ainda, professor, que nós vamos ainda dizer para frente como é que nós vamos fazer. Certo, candidato. Muito obrigado. Com relação à equipe que o senhor vai trazer para trabalhar consigo, caso seja eleito, quais são os critérios? Como o senhor pensa que deve ser essa equipe? O primeiro é que nós, professor, nós temos o partido sozinho, não temos um monte de gente que tem que acomodar dentro da prefeitura, né? Temos, assim, uma equipe enxuta, né? E de trabalhadores políticos que estão hoje na luta, na disputa das eleições e que nós também não vamos agregar todo mundo dentro da prefeitura. Primeiro que quando a gente tem uma coligação, você tem que trazer, agregar os partidos dentro da administração e daí que dá o vulco-vulco, dá o problema, né? Nós achamos que a importância de você ter uma equipe enxuta é você buscar na sociedade, independente de batido, depois que, porque quando se ganha, se ganha uma eleição, você faz a disputa primeiro. Depois que você ganhou a eleição, você daí não vai disputar mais, você vai buscar a sociedade para ajudar a administrar. E como nós temos uma avaliação que temos que democratizar a gestão, nós temos que chamar o povo, alguém na sociedade que seja preparado para a respectiva secretaria, entendeu? Então, nós temos, assim, uma avaliação que temos que chamar o povo com qualidade para ajudar a administrar. E aí, se nós falamos assim, que os comissionados, que estão falados, comissionados, nós temos que trabalhar na perspectiva de nós estar aproveitando para o servidor público já de carreira. Porque o funcionário público de carreira, ele já sabe quantos anos está lá dentro, ele sabe como administrar e ajuda, ele participando e ajuda na administração, né? E aí, outra questão que nós avaliamos também, que o comissionado, o comissionado nosso que vai assumir uma secretaria ou mesmo uma diretoria, ele vai ser avaliado em 90 dias pelos seus subordinados, entendeu? Se ele está prestando um bom trabalho, está fazendo um bom serviço, ele vai continuar ali como secretário. Se eventualmente os subordinados dele avaliarem que ele não está sendo justo, não está sendo justo aquilo que se propôs a fazer, ele vai ser trocado. Aí, cabe a direção, a direção administrativa, colocar uma outra pessoa no lugar daquela. Então, você chama o servidor público para ajudar a administrar, aquele que já é de carreira. Ele se sente governo também e vai ajudar a administrar com muito mais democracia e tenho certeza que com mais alegria também, porque a gente sabe o sofrimento do servidor público de carreira com o pessoal que vem de fora da política para ajudar a administrar. Então, nós queremos modificar essa questão para se tornar mais democrático. Certo. Candidato, todos nós estamos sofrendo com a pandemia do Covid-19. Temos várias situações, várias circunstâncias, questões econômicas, sanitárias e, principalmente, temos que agora pensar como será de agora em diante, como que nós vamos nos reorganizar tanto no âmbito da saúde quanto nos demais. Como o senhor vê o cenário pós-pandemia e de que forma a Prefeitura deve contribuir nesse processo? Primeiro, professor, quer dizer que é uma situação terrível. Nós temos que se adequar ao momento, que é um momento muito ruim da sociedade no mundo e nós temos que se adequar a ela também. Mas nós vemos que o Brasil, ela nos pegou de surpresa com essa doença aí e nós tivemos que fazer alguns, o governo fez alguns ajustes, algumas questões para poder manter o povo em pé, o povo comendo, o povo bebendo por aí a fora. Então, nós avaliamos que o fim do seguro emergencial, que é os 600 reais que o governo hoje está disponibilizando para o povo, vai acabar. A questão, outra questão também, foi dificultada também para o trabalhador se aposentar. Outra questão também, né? Vai ser o fim das políticas públicas, que tem vários programas sociais públicos que estavam ajudando também na questão da alimentação, uma série de coisas que também vai acabando, né? E aí nós vemos também o fim do seguro desemprego, porque muita gente que ganhou a conta dentro da pandemia, logo está acabando o seguro desemprego. Então, hoje, a gente não está sentindo ainda o problema da pandemia, porque o povo ainda tem um dinheirinho para comer, para beber, para se transportar e por aí a fora. A empresa está oferecendo ainda, por enquanto, um pouco de emprego, porque o povo ainda tem dinheiro para comprar. Mas nós avaliamos que, após pandemia, a coisa deve ficar pior. Nós avaliamos que nós temos que fazer alguns investimentos na área social, porque nós vemos que o povo vai ficar descapitalizado. Na hora que acabar tudo isso, o povo vai ficar descapitalizado. Nós temos que investir em si nas pessoas. Quando você investe nas pessoas, você investe no programa social. Você tem que investir na alimentação das pessoas, garantir a saúde para ele, a alimentação, a água, porque é a questão mais fundamental. Então, a prefeitura tem que trabalhar nessa perspectiva e ver nas questões da emergencial, como a gente vai trabalhar. Mas nós temos que trabalhar com os movimentos sociais. Nós vemos que é uma forma de você estar ajudando as pessoas, porque hoje as administrações têm que se voltar para o ser humano com muito mais carinho, porque está precisando de nós agora, nesse momento. Está precisando de uma ajuda do setor público. Então, é por isso que nós temos que se organizar e dizer que nós vamos ser, sim, aquele que vai estar preocupado com o ser humano, para manter ele em pé pós-pandemia e lutar para que ele tenha condição de tocar a sua vida através de muitos programas que nós vamos trabalhar por aí. Certo, Tadeu. A gente está falando de pandemia e, óbvio, o tema saúde é uma das questões mais importantes, a saúde pública do município de São Bento do Sul. Nós temos aí várias reclamações, enfim. Como é que, no teu plano de governo, aparece a questão da saúde pública aqui em São Bento? Quais são os projetos? Quais são as metas que vocês pretendem, caso seja eleito, resolver questões da saúde? Certo. A saúde é uma questão interessante que nós temos que debater sempre. Ela não pode sair do foco da conjuntura no dia a dia, né? Porque nós vemos, assim, que nós temos que priorizar o SUS, é uma questão mais interessante, que nós avaliamos que é o melhor programa de saúde do mundo, apesar de todos os problemas que existem no SUS, mas o SUS ainda é uma das melhores condições do povo pobre, do povo trabalhador, buscar a sua saúde. Mas nós vemos também em São Bento um problema sério, que é, nós temos que fazer um combate, muitas vezes, relacionado à questão da corrupção, que existe com a questão médica, que faz, muitas vezes, os seus... Não cumpre os seus contratos, muitas vezes, né? Tipo assim, ele bate cartão e não vai trabalhar no serviço dele, vai trabalhar no seu consultório particular, isso é corrupção. Então, o que nós temos que fazer? É investir nos médicos, que nós tenhamos mais canalizar, assim, para mais especialidade, né? E fazer com que os médicos cumprem o seu papel, do seu dia a dia, do seu contrato. Quando você busca mais especialidade, é para que não fazia com que o povo não saia de São Bento. O povo saia de São Bento para fora, sabe como é difícil, o povo sofre, tem que dar transporte, uma série de coisas de alimentação, o povo sofre, então temos que trazer esse povo, essas questões para dentro de São Bento, para poder facilitar para o nosso povo. Aí nós temos também a questão da fila transparente, que está no nosso programa de governo. Como é que é a fila transparente? É você, através do programa digital, você acompanhar nas filas, identifica, pode identificar os seus exames, consulta, cirurgia, por aí afora. E aí nós temos outra questão, que é, dentro do nosso programa, que é marcar as consultas digitais. Nós sabemos que, hoje, com as filas, que o povo enfrenta no dia a dia, que é um sofrimento, eu sou um deles, sou usuário do SUSI, e percebo, no dia a dia, que o povo sofre nas filas. Para evitar essas filas, então tem que ser marcado pelo seu guardo. Se o povo ficar em casa, marca, e, tipo assim, ele não precisa se expor ao vento, ao frio, por aí afora, para buscar a sua consulta. E também a gente contratar mais médicos, né, gente? Contratar mais médicos, que é uma luta, e aumentar as consultas diárias, porque o povo, muitas vezes, chega lá para expirar uma consulta, quando chega na hora de consultar, não tem mais consulta. Então, muitas coisas a gente vai ainda discutir no plano de governo, está certo? Mas é por aí alguns pensamentos. Certo, Tadeu. Candidato, um outro tema que é de especial importância, principalmente para nós, que somos profissionais dessa área, é a educação. Como o senhor vê a questão da educação básica municipal? Quais são os projetos? Quais são as possíveis melhorias que devem ser feitas no campo da educação? Certo. Professor, assim, a educação é uma das coisas que mais, nós, do Partido de Trabalhadores, nós nos preocupamos muito com essa situação. a gente sabe que nos governos federais, o Lula foi o que mais investiu na educação no Brasil, foi um investimento fantástico. Tanto é que aqui em São Pedro nós temos o Instituto Federal sempre para cá nessa época. Então, o que nós queremos fazer? Vamos implantar o quadro digital nas escolas, nas escolas públicas, porque nós vemos os nossos filhos hoje em dia, tudo no celular, trabalhando hoje. Hoje eles estão em casa, as crianças estão no celular direto, no computador, na televisão. E aí eles chegam na escola e a professora está lá escrevendo o quadro e ele não se liga aqui na escola. Ele fica mais pensando no celular, na questão digital, do que no próprio ensino. E aí, se nós colocarmos um quadro digital, ele vai focar mais o estudo. Então, nós temos que fazer com que essa questão digital entre dentro das escolas e vamos implantar, porque não custa caro, não é caro, não. Hoje, um quadro digital deve custar em torno de R$ 3 mil, se você for comprar em alta escala, você vai pagar R$ 2 mil para um quadro digital, que é uma ferramenta extraordinária para as escolas. E valorizar o professor também, que o professor, por exemplo, que ele se qualifique, que ele se qualifique para poder trabalhar com o quadro digital. e aí nós temos no nosso plano de governo e também no nosso plano de educação do município, nós dar uma ascensão funcional para quem fizer os cursos de perfeiçoamento para o professor que vai trabalhar com o quadro digital, ele se preparar para poder trabalhar também com os alunos com mais tranquilidade. mas ele vai ganhar também, vai aumentar o seu salário. E a partir do momento que você implantar o quadro digital, você também vai trabalhar a qualificação dele e dar um aumento a ele. Então, por isso que nós estamos trabalhando uma espécie de inovar. E a inovação é isso, é o quadro digital para poder trabalhar porque hoje a conjuntura é digital. E dentro da conjuntura digital nós temos que trazer isso para as escolas para poder fazer com que as crianças se foquem mais no ensino. Então, é uma das questões de inovação que nós estamos trazendo. Nós sabemos que já tem projetos andando por aí já nesse sentido, tá certo? E dentro do nosso plano de governo nós vamos aprimorando mais também essa questão. Ok, candidato. Muito obrigado. Ainda dentro do tema educação, nós vamos falar um pouquinho sobre a Univílio. A Univílio é uma universidade comunitária. Ela está no município de São Bento há mais de 30 anos. Ela está completando esse ano 55 anos de universidade. Muitos profissionais que hoje atuam, empresários, profissionais liberais, são formados aqui no campo de São Bento do Sul. Muitos deles contaram com o apoio de bolsas da prefeitura, contaram com o apoio de bolsas do UNEDU, enfim. E a Univílio também faz inúmeras parcerias com o município, atendendo a população, como, por exemplo, o Núcleo de Práticas Jurídicas, que atende gratuitamente vários são-bentenses. como o senhor vê essas parcerias da Univílio com a prefeitura, de que forma é possível potencializar, de que maneira a gente pode melhorar ainda mais essa parceria entre universidade e prefeitura de São Bento? Professor Eduardo, eu quero dizer que, para mim, é um orgulho de estar falando sobre a Univílio, porque tem uma filha que está se formando, ela é advogada, ela é o segundo ano da advocacia, e é uma honra para nós ter uma universidade contra a Univílio. E eu, quando o vereador, que eu era vereador por dois mandatos, quando vinham os programas que eram mandados pela Univílio para nós votar o dinheiro para vir para as bolsas de ensino, eu era o que mais estava ligado a essa questão, porque eu sei a dificuldade que existe, professor, de um aluno carente, muitas vezes, fazer uma faculdade, porque eu, por exemplo, meus filhos são filhos de pai pobre, que sou eu, então eu digo para você assim, eu sei que a dificuldade que é você pagar o ensino, mas quando você tem uma bolsa de ensino, aí a coisa fica meio mais fácil, tanto para a universidade quanto para o município, e eu sou uma pessoa que torço muito para que esses convênios fiquem maiores ainda, e se eu, sendo prefeito, eu tenho certeza, professor, que eu vou ser um parceiro, mas um grande parceiro da universidade, porque eu sei muito bem, primeiro, das dificuldades que nós, quanto trabalhador, temos, e também sei que é você gestionar uma universidade do tamanho da Univille, que ela tem um gasto muito grande, e a gente quer ser parceiro em todos os aspectos, tanto nos aspectos das bolsas, como também nas parcerias, através dos conselhos, através das áreas de tecnologia, que desenvolvem a tecnologia dentro da universidade, então nós queremos ser parceiro em todos os aspectos, então a universidade, a Univille, eu quero ser assim o prefeito que seja um dos maiores parceiros, porque sempre tem gente que fala, ah, mas o PT é o Partido Trabalhador, mas o Partido Trabalhador que mais está envolvido que a educação, está certo? Para nós é uma alegria tão grande, por exemplo, eu hoje tenho meu filho mais velho advogado, a filha do meio engenheira, e o meu neném está estudando na Univille, que para mim é uma alegria muito grande, certo? Eu levo a estudar todo dia, vou buscar e me sinto orgulhoso por chegar na Univille, pegar minha filha e trazer, porque sabe que está estudando numa escola de muita qualidade e para nós é um orgulho que tem São Bento, está certo? Então, quero dizer assim, parabéns a vocês da faculdade, pode contar com esse parceiro que vai ser esse prefeito, tenho certeza que você é um parceiro muito grande da universidade. Certo, muito obrigado, então. Tadeu, a comunidade toda foi envolvida nesse processo de eleição, então nós pedimos aos funcionários, alunos, professores, que elaborassem questões e nos mandassem, as questões foram colocadas aqui numa urna e eu vou sortear então duas questões para fazer a você. Primeira questão, vamos ver aqui, a primeira questão é uma pergunta do Bruno Fai, acadêmico do curso de Direito, de repente até colega da sua filha de turma. Há projeto, existe projeto para a construção de um posto de saúde no bairro Xirã e reforma do posto de saúde do bairro Progresso? Os moradores do bairro Xirã têm que se deslocar ao posto de saúde do bairro Progresso por não possuir um posto e, por sua vez, o posto do bairro Progresso parece que está abandonado há uns 40 anos. O que o senhor pensa sobre isso? Bom, professor Eduardo, quer dizer, para ser assim, eu ia ao nosso acadêmico ali, esqueci qual o nome dele, o Bruno, o Bruno, então, o Bruno, nós queremos deixar um abraço a ele também, foi muito importante essa pergunta, porque eu, como já falei há momentos anteriores, que quero estar discutindo todos os dias a questão da saúde para nós ver como é que vamos melhorar, eu quero dizer que a Xeram tem que ter um posto de saúde lá específico para a Xeram, porque é um bairro grande, um bairro que precisa que alguém faça um posto de saúde lá, porque eu lembro quando eu era vereador, sobrou um fim de ano um dinheiro lá na Câmara, e aí eu era vice-presidente da Câmara, e daí eu comentei com os outros meus pares lá que eu gostaria que eles me ajudassem com aquele dinheiro que sobrou da Câmara para me fazer um posto de saúde aqui no Mato Preto, certo? E graças a Deus eles aceitaram o meu pedido, daí falamos com o prefeito, o prefeito também aceitou o meu pedido, fizemos aqui no Mato Preto, aqui, mas um posto de saúde de primeiro mundo, nós estamos 600 mil reais no posto de saúde aqui, ficou muito bom, então eu fico feliz muita vez de ir lá e de ver que está ali a minha contribuição para a sociedade, principalmente aqui do meu bairro, mas o pessoal da XRAM, o pessoal da XRAM, ele tem que ter seu posto de saúde, mas isso não tem dúvida que no meu governo eu tenho certeza que nós vamos trabalhar na perspectiva de mais urgentemente fazer esse posto de saúde, porque se nós não tiver o dinheiro aqui, Bruno, nós vamos ficar em Brasília, porque eu conheço os caminhos de Brasília, eu viajei para 12 anos buscando recursos para São Bento, eu sendo encontrar o recurso para trazer o dinheiro para fazer esse posto de saúde que vai custar em torno de um milhão de reais, mas você sabe que hoje para uma administração com uma prefeitura do tamanho da nossa, um município grande que é em São Bento, uma obra de um milhão de reais não é uma grande coisa não, mas já dado nós fazer um posto de saúde muito bom para vocês da XRAM e tenho certeza que esse já é um compromisso, Bruno, já é um compromisso de classe, já é um compromisso do prefeito que vai se eleger, que eu estou buscando os votos para isso e quero, se Deus quiser, fazer esse posto de saúde para mostrar a importância de vocês estarem com o posto de saúde perto para atender esse povo maravilhoso da XRAM, está certo? Perfeito, candidato, vamos para a segunda pergunta então, segunda pergunta é do Edélcio José da Silva, ele é do curso de engenharia mecânica, então ele pergunta o seguinte, como fazer para garantir que quando uma rua é asfaltada, a Samai não quebre tudo no dia seguinte, se a resposta for, é só programar para fazer os ajustes da rede da água e do esgoto antes de fazer o asfalto, ele reforça, porque ainda não se faz isso, ou seja, porque não se programa para não precisar quebrar o asfalto, a pergunta do Edélcio. Certo, primeiro eu quero agradecer o Edélcio pela pergunta que foi muito boa essa pergunta, no sentido de organização da questão asfáltica. Eu lembro que quando eu trabalhava na prefeitura, na captação de recursos, veio o Edélcio, eu lembro que a forma de se fazer um asfalto hoje, ele traz essa preocupação, porque a tubulação tem que ser feita na calçada, gente, não pode ser feito no meio do asfalto, se fizer no meio do asfalto, obviamente, quando der qualquer problema, um rompimento na tubulação, vai ter que quebrar o asfalto, e isso, a gente tem que trabalhar tecnicamente com os nossos engenheiros, para que os nossos engenheiros vejam com muito carinho essa questão, e fazer a tubulação na calçada, que se a calçada, se eu tiver que quebrar a calçada, é muito mais fácil se arrumar e não fica danificado o asfalto. Eu vejo aqui no meu bairro, eu consegui, quando eu estava trabalhando na prefeitura e era vereador, consegui aqui, nós asfaltar todas aqui nas ruas do nosso bairro, e hoje eu vejo assim, viu, Edélcio, todo o remendado do nosso asfalto, um asfalto bonito que ficou, ficou uma maravilha, mas hoje o Samai é obrigado a fazer os, tipo assim, os reparos na rede, quando rompe, tem que fazer, né? Então, eu digo para você o seguinte, nós trabalhar nessa organização que seja feito na calçada e além de fazer na calçada, você não fazer a calçada de concreto, fazer a calçada com lajota, porque você retira o lajota da calçada e você coloca de volta e fica, normalmente não parece nada, fica como se não tivesse mexido. Então, isso é uma questão técnica que nós temos que trabalhar no nosso projeto e já agradeço, já desejo, Edelson, de você lembrar que nós, isso aqui é uma coisa que está dentro do nosso projeto, está dentro do nosso plano de governo, nós fazer o asfalto já com essa tecnologia, não colocar o tubo no meio do asfalto, colocar o tubo no lado, se tiver que mexer, você mexe no tubo lá, mas não danifica o asfalto. Então, por isso, eu quero deixar muito obrigado para a sua pergunta e vamos em frente. Esqueci de abrir a minha câmera, o meu microfone, perdão. Candidato, muito obrigado pela sua resposta, nós queremos, enquanto Nivile, mais uma vez, agradecer a sua presença por ter aceitado estar conosco e agora o senhor tem dois minutos para pedir o seu voto para dizer por que os nossos eleitores devem votar no senhor no dia 15 de novembro. Muito obrigado, professor, a gente agradece de coração dizer assim que eu, Tadeu do Nascimento, candidato a prefeito por São Bento do Sul, com a minha vice-prefeita Roseli, nós estamos pedindo o seu voto porque nós queremos fazer um governo democrático e digital, vamos mudar o sistema de governo, porque a mudança do sistema de governo é interessante, gente, porque você sabe que nós temos o orçamento participativo vai ser uma inovação, uma inovação para São Bento trazendo o povo para ajudar a administrar, então, por isso que eu estou pedindo o seu voto a cada um que me conhece, os jovens que não me conhecem ainda, porque eu estava no sindicato até 2003, dali para cá, eu saí, vim para a luta política e viajei muito para Brasília buscar recursos, então, muita da juventude não me conhece ainda, mas o povo de São Bento em si, a maioria me conhece, vamos dizer que 70% do povo me conhece, sabe quem sou eu, já trabalhei por esta cidade muito, já contribuí bastante como vereador para os dois mandatos e agora, se Deus quiser, como prefeito, por isso, eu quero que pedi a todos vocês que votem no 13, porque nós queremos fazer uma gestão democrática, digital e bem social, porque, na verdade, nós somos da área social, trabalhar com os programas de governo social, trabalhar, enfim, fazer todo um trabalho voltado para a sociedade, mas, deixar bem claro, trazer o povo para ajudar a administrar, por isso que eu quero pedir ao povo que votem para mim 13, porque o 13 é realmente o que vai fazer a diferença, a gente vê hoje com os cinco candidatos, a gente percebe que todo mundo está falando de diferença, mas a diferença, professor, que vai ser em São Bento, é realmente se o Partido Trabalho ganhar, se o Tadeu for o prefeito, então, por isso, eu quero deixar aqui meu abraço a cada um, com muito carinho, com muito respeito, e quero dar um abraço a todos os são bentes, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, candidato Tadeu, por estar aqui conosco, por apresentar-se e apresentar o seu plano de governo. Queremos agradecer a todos os internautas que nos assistem, dizer que estamos encerrando mais uma entrevista com o candidato Tadeu hoje, acompanhe conosco as demais entrevistas, se você não as assistiu ainda, elas estão disponíveis aqui no YouTube, ou nas nossas páginas das redes sociais da Univire, Campos São Bento do Sul. Se você quer conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos, se você quer conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos, também acesse aqui nas nossas redes sociais e conheça os nossos cursos e os novos cursos que a Univire está oferecendo também em São Bento do Sul. Obrigado. Obrigado, Tadeu. Valeu, até mais, um abraço. E, internautas, até a próxima entrevista.